A abordagem no bairro Lagoinha, o pessoal encontrou com esse menor e segundo a polícia, não é a primeira vez. O que ele estava carregando? Não era nada bom. Coisas que a gente tem batido todo dia. Drogas, 13 buchas de maconha. Segundo informações do mesmo aí, Cássia, ele é só um usuário e estava de passagem. Mas nós, durante o nosso patrulhamento tático móvel, já deparamos e abordamos o mesmo diversas vezes. Contudo, em outras vezes... E sempre está de passagem? Sempre de passagem. E, contudo, outras vezes nunca foi encontrado nada. Dessa vez, ao visualizar a viatura, o mesmo dispensou esse invólcro que foi localizado pelos militares. Foi encontrado com o mesmo aí R$ 36,50. Trocadinho? Trocado, dinheiro trocado. E ele sempre falando que é usuário? Sempre falando que é usuário.